Como é que é maninhos daqui Fred da Tecnologia e mais um vídeo de Last of Us e chegamos a cavalo já que há algum sítio né? É a escola, não está a dizer se eu vou desmontar mas acho que vou cavalo mesmo Ok, nenhum destes bairros parece um mirro para mim Bem, estamos em frente ao Centro Grounds, devemos poder ver a maioria dos campos daqui Não sei como é que vamos para ai que tu disseste, para a sede ou para a central ou... Ah ok Será que não é nada para buscar nesta área tão grande? Vamos lá ver ali só Vamos lá Se me der um mar aqui, o mar é bem grande Ok Vamos embora Estamos à procura de um edifício espelhado, será isso? O cavalo salta isto? Então, estes lugares, as pessoas virem aqui e estudiam, mesmo que todos se estiverem em casa Estes lugares 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 Como é que te chamas de nome é Calis? Talvez Você esqueceu de perguntar de nome de Tommy Calis Calis Como é que temos aqui? Como é que é que temos aqui? Que carma é esta maluco? Lanças chamas? Hi hi Bruto Lanças chamas Vale Tem aqui umas pecinhas Mais pecinhas não Temos uns seminhos Como é da jeito Para aqui Nossa ideia será mesmo subir este edificio Está aqui uma área bem grande Deixou-me um bocado baralhado agora para onde ir Ora vamos lá As lanças chamas Ah não temos peças Não temos peças nenhumas Ela ficou no cavalo tal e qual Na boa estou a espreitar aqui Não temos companhia Acho que não há companhia Isto devem dar aqui Pronto se aqui não temos grande hipótese Não Será que dá para subir mais E dá mesmo Acho que vamos ter que subir bastante mais Para ver alguma coisa de jeito Senão Não dá para ver nada Vamos lá Vamos lá Vamos passar aqui não é? Vamos saltar Haha, isso foi divertido O que é o salto? Foi divertido Não sei se o cavalo já pudesse subir ali as escadas Está lixado por aqui também as escadas Está ficando chile É o tempo de ano Vai ficar frio é? Está a cheira isto muito calmo Muito calmo Muito calmo Eu gosto desse nome Já lhe dei o nome e ele não gosta nada Quantas pessoas você acha que estão lá? Fireflies Eu acho que precisa de uma crew para fazer essa operação Você acha que haverá outras pessoas da minha idade? Eu não sei Não temos cheiréis Ah, espera ai Não tem que ir com o cavalo Eu vou fazer isso Então Sim, eu não quero ele correr fora Eu vou voltar Ui, não são poucos 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 Vamos ver se eu posso pegar o poder de volta Ok Vamos lá então Com muito cuidadinho Parece ser uns quantos Isto aqui é o que? Sobe mais e aqui sobe também Oh my god Isto quer saber onde é que é de ir Oh my god Oh my god Oh my god Parece uma boa altura para testar o O lance das chamas, não é? Que céu lixo Bora Zécho Quem quer um pequeninho disto Bora Isso, por ai, por ai, tudo por aqui Por ai, tudo por aqui Acabou Come on, come on Ok Olha boa, ela tinha Boa Ok, bela varredela aqui Lança chamas, aprovado Bem, quando estão assim muito juntos Acho que não há assim mesmo nada melhor, não é? Ataque o gerador Aria Aria Há mais uma Ok Então o portão Ali possivelmente já abre É isso? Deixa-me só espreitar aqui fora Eeei Olha o campo Continuo sem ver tipo Nenhum edifício espelhado Não sei E o topo daquele parece, bem vamos chamar-la Vista com ela Quero deixar-la sozinha Não te alejas daqui? Oh e nem desce Nem desce o menino Esti por aqui Também não cuscámos este lado né? Já agora Temos nada Temos nada? Vamos lá Tocar de cheiro Oi Hey, como é que ela anda? Como é que ela anda? Como é que ela anda? É Você imagina estar lá por aí toda por você? Seria legal Eu só sei Vamos lá Vamos lá Estou em casa O que você quer ir? O que você quer ir? Quando eu era criança eu costumava ser Precisamos conectar a porta ao gerador de lá de cima Por favor, com moderação Estão ficando sem a de Celina Pensa algo Ah não Não acho que não O portão, deixa-me desaberto Para onde é que nós temos que ir mesmo assim? E agora? Aqui está fechado né? Supostamente aqui estará fechado este portão Está todo amaranhado E há este aqui Esquecer Só temos ali um caminho Vamos pegar no cavalinho Estou forte de andar a pé Estou forte de andar a pé Chega para lá Vamos voltar Vem Ah! Estão esses manques? O que é que há? Eles são um maluco Os macacos meu Os caras não estão contentes de ver a gente Ok Olha Olhe 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 Ok Temos ali aquilo Calma Zé Vocês são muito nervosos Nós podemos cuscar aqui Aliás esquerda está aberto Aliás esquerda está aberto Macacão É mesmo para aí que estou a ir É mesmo Na primeira vez em ver um monque? Na primeira vez em ver um monque? Na primeira vez em ver um monque Estarei de volta Estarei aqui Estarei aqui Nem sei para onde é que vai Parece que não há grande caminho ali também Já devemos ter visto alguém também É verdade É verdade É verdade É verdade Não se vê ninguém por estas zonas É esquisito Olhe olha Olha Fireflies Ah Ah Eu vejo Isso é bem A primeira vez em que é que é um monque Ok Será que há para dentro então Será Vamos tentar essa porta Ah e o carro E como é que a gente chega ali temos que ir lá para o outro lado So close but so far Veja por aqui Mas não há aqui ninguém Acho Com tudo é sempre bom ter aqui a arminha Mapa do campus ok isto é gigante Examinar Ok Ok E o salon again Infected spawning Oh my god Isto não é bom sinal Isto nem é bom Aquilo é ele Está-se tranquilo Dá para subir mais? Não Não então é bom sinal Bagunça esta meu Não Não está aqui nenhum Não está aqui nenhum escondido Ponha aqui umas coisinhas faz sempre falta Ok uma cena Isto vai dar onde Vai dar lá o outro lado já Parece que estou a ouvir alguém Parece que estou a ouvir alguém para aí irmão É que está ali Estão na hora..... Estão na hora derijão Cuscaυo Estão na hora de Xlar tudo Estão na hora de Xlar tudo Eu gostaria disso já Está cheio de acenas aqui é? Ok Antes tinha que sobrar para mim Oh boy Onde é que eu me vi meter? A sério Se calhar temos que dar um fogozinho a eles não? Talvez não seja preciso Está cheio de acenas macabras Oh Oh shit Olha 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 A sério eu fiz triângulo meu Para agarrar Mas estes aqui não vale a pena Estes são baravios Então vamos lá E aí E aí Ai ai ai.. Ai 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 ai... E aí ó lakiu Ahn Zagzal Qual é? Um gigante meu Eu não vou Eu não vou Ai eu estou lixando Oh boy Será que ele morre? Não morre Oh shit Oh não 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 estou a gostar nada disto Oh e o man atira-me senas maluca Não estou a gostar nada deste desenho meu Morreu? Estava a curtir muito desta cena Isto não é má vida não estou arriscado mano Pingente a vagalume Ok Boa isto nunca quero senas para o Para o lança chamas que aquilo dá o jeito do que era Já nem percebi bem onde é que tenho que ir Ando aqui tipo as voltas dentro deste edificio E tipo já não é perdido não é? Cá para mim Ok vamos lá pôr uma energiazinha então E vamos fazer Precisamos Precisamos Ai o que é isto malucos Funkos todos malucos Calma calma contigo Será que estamos a ir bem? Será que estamos a ir bem? Come on come on Que tu consegues? Nice Isso é tudo É tudo bem É tudo bem É tudo bem É tudo bem Ainda está aqui fungos? Ou já podes tirar a máscara? É tudo bem Mais infectados Mais infectados Que anda a volta que fui dar Mas a gente abre já a merda Não se passou nada Está tudo bem deste lado não é? É por isso tranquilo Ai não há cabo que chegue é isso? Ah mas eu posso trazer aquilo para aqui Pelo menos tem rodas não é? Yeah Pode desligar Ah quer dizer tenho que ligar o gerador primeiro não é? Não esquecer dessa parte Não faz parte não é? Opa Mais uma é Opa Opa Mais uma é Opa Mais uma é Opa 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 Não é Não é Opa 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 Estão perto do edificio então não é ? Aqui não há nada São estes São estes Não se vê ninguém para aqui Não se vê ninguém para aqui Sem guardas Eu esperava ver alguém agora Vamos entrar Não vemos ninguém Sem infectados Nada fixe Nada bizar O que é a entrada disto meu ? O que ? Universidade ? O que ? Universidade ? O que achas ? Não como estudante pelo menos Por que não ? Eu tive a Sarah quando eu era muito jovem Por um tempo ? Não temos nada Não podemos passar aqui De maneira nenhuma Aqui pela esquerda É que também não sai Só espreitando Também dá Que bem A área precisa de passar Aqui temos um portão mas Sim Parece que é um portão Sim Temos aqui uma entrada agora Como é que vale a pena tentar Tentá-la 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 Mas podemos passar por cima Não sei bem como por cima é que estás a referir O cavalo não salta isso tudo Não sei se estás... Por aqui Ele lançou a vista ali para outro lado Então vamos lá ao outro lado da escola Deixe-me voltar Mas não temos entrada aqui Vamos ter que descobrir Pelo caminho Manos não os vou amassar muito com isto Que é a procura porque pode demorar aqui algum tempo Isto até pode ser fácil E não esteja mesmo a ver mas Vamos ver Se descobrir rápido continuamos mais um pouco Só que se não termina-se por aqui Será que nos falta haver ali que a lado Será que ainda vamos ter que ir a este pré... Não não estou a ver isso Não estou a ver tipo estes caminhos aqui não Olha lá ali falou em ir por cima mas... Ir por cima... como é por cima? Umas coisitas para apanhar Eu não sei... Ai 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 ai... Como é que vamos fazer é isto... Ai 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 ai... Como é que vamos fazer é isto... Isto... E eu não sei ah shit... Não temo... Não temo temo temo... Temo temo... Temo temo... Temo... Temo sem as coisas aqui... Você nunca vai encontrar luz em Firefly? É melhor Pois não está fácil não é? Está tudo morto ou transformado Não estou mesmo a ver para onde é que será man Está aqui a escapar Vou ter que cuscar ali aquela porta não é? Possivelmente eu consiga passar e ela depois entra ou não sei Também acho muito esquisito esta porta estar aberta mas Pois nem dá para abrir Sou gandatanso Bem antes para já não estou a ver Como é que vamos passar aqui esta parte Para não vos estar a massacrar se calhar temos de terminar isto não é? Como é que eu vou para ali não? Será que sem empurrar o carro eu consigo subir o carro? Sei lá As vezes que depois começas a pensar é demais Até ele se não consegue subir isto Ah estás muito fraquinho E ela disse a dica de ir por cima mas como é que eu vou por cima? Como é que eu vou para ali sequer? Estão a escapar que há alguma coisa mas não sei Faço ideia é uma coisa que eu vou ter que procurar aqui melhor Sem estar a gravar para não vos estar a massacrar marigas Já foi um bom videozinho até aqui Espero que tenham gostado muitos Deixem o like para ajudar o canal Grande abraço Eu vou lá